Fala, 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 gente, fala agora Meu nome é Lucas e tô fazendo um vídeo Logo pra cá, vai ser Dragon Ball Quero ver vocês Eu tô com o Jiren Jiren E vamos começar, gente, esse jogo bom, gente Começa aqui, é muito fácil Jiren é muito forte, gente Meu Deus Tchau Vamos lá. Tá quase na final, gente. É o Goku este superior e o Vegeta este superior. Mas eu não vou ver o jogo. Eu não sei qual que é o jogo. Eu não vou ver 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 o jogo.